Música Uns riram da baranga, carga e flácida O estorvo enorme, a ladra petulante Com a escopela metade, em copos úmidos Brindou o réu, petralha, militante Que é doutor, sem faculdade Os seus filhos empresários de sorte E um ano e meio, que habilidade Tem jatinho, quem não tinha nem o escorte Ó pátria amada, frumentada, só vem salve-se No Brasil onde o ladrão virá ministro Humor, a esperança em nossas preces Querem pagar os desmandos e desvios Com pedalada e até CBMF A gangue que ao Brasil deu mais despesa Milhões do mês, salão foi só o esforço Da obra-prima de maior grandeza Dos camaradas A empresa símbolo do Brasil foi saqueada E dessa vez foram milhões Sumiu, sabe de nada, Brasil Encostado eternamente por perder Um dedo Lá em casa o nome disso é vagabundo Procura-se alguém que foi nas palestras Superfaturadas ou pinguço Pois sem terra, força família Quanto sobra imposto pros trabalhadores Quanto sobra imposto pros trabalhadores Ser é ter a injustiça contra os bófis Incitar seu filho ao sexo é cultura Crescer na vida é desrespeito ao pobre Nação cansada Seja gentil, sei embora, tio e petralhada E vão roubar na Cuba que os pariu Lá no nosso Brasil Meu caso vale pena Por favor, deixa nós Entra seu país Pra minha família ter chance de vida normal Não quer